Tipo, eu vou fazer aqui assim. Isso, aqui é uma fechada. Tá. Ainda bem que ela foi primeiro. Eu sinto que eu poderia mexer o dedo da mão de borracha. Eu certamente poderia mexer esse dedo. Fábio, quer ver? Dove, meu Deus. Me senti na xíruca. Mulher. Parece, meu amor. Eu tenho certeza, eu tô sentindo o pincel passar. Você já deve ter visto por aí algum vídeo de pegadinha onde uma pessoa pensa que a mão de borracha é a mão dela mesmo. E depois de algum tempo, uma pessoa vai lá e bate um martelo na mão falsa e a pessoa puxa a mão de verdade, assim, achando que tomou uma martelada na mão. Esses vídeos são realmente muito divertidos e feitos pra entreter mesmo. Mas tem muita ciência feita a partir dessa ilusão que é conhecida como ilusão da mão de borracha. O quê? Não acredito. Mas aí é que tá. E se você tá aí confiante que você jamais cairia nessa ilusão, deixa eu te contar uma coisa. A gente também achava que não ia cair. Pois é, tanto eu quanto a Laura, a gente tinha certeza absoluta que a gente não ia cair em nenhuma ilusão, porque afinal, né, a gente sabe o que é uma ilusão, né? Mas a gente é cientista e por isso fomos lá testar na prática. Pra nossa sorte, a Letícia Morello, que é psicóloga colaboradora de longa data aqui no canal, ela fez o mestrado num laboratório que tem como uma das linhas de pesquisa justamente a ilusão da mão de borracha. O que foi uma baita mão na roda. Então, pra isso, a gente foi até o Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui no centro de São Paulo. O laboratório faz vários estudos sobre comportamento humano e as suas relações com atividades do sistema nervoso. E lá eles estudam temas como emoção, moral, preconceito e cooperação. E tem equipamentos, inclusive, que podem olhar pra atividade do nosso cérebro enquanto alguma coisa acontece e equipamentos também que estimulam diretamente algum ponto específico do cérebro pra ver a influência disso em tarefas específicas. De repente, a gente pode voltar lá outro dia no laboratório pra fazer outros testes. Então, me conta aqui se você quer ver eu ou a Laura com aquela toquinha cheio de fios igual a 11 ou a 11, né? Mas bora, então, agora falar da ilusão da mão de borracha. Bora! Os estudos com a mão de borracha começaram há menos de 25 anos, o que na ciência é tipo... ontem, né? E eles surgiram pra tentar ampliar o nosso conhecimento sobre como as informações que chegam dos órgãos dos sentidos são computadas no nosso cérebro. Os cientistas já tentavam entender isso antes usando o experimento sobre o fenômeno do membro fantasma, que é o relato de pessoas que perderam algum membro, por exemplo, mão, braço, perna, e ainda conseguem sentir esses membros, e até sentir dor nesses membros. E um estudo em algumas pessoas com membros amputados, os pesquisadores colocaram um espelho de frente pra elas de um jeito que o reflexo do membro que a pessoa ainda tinha ficasse sobreposto no lugar onde faltava o membro, né? onde seria o membro fantasma. Por exemplo, se a pessoa não tivesse o braço esquerdo, eles colocavam um espelho em pé numa região do ombro da pessoa pra que ela visse o reflexo do braço direito onde ela relatava sentir o braço esquerdo. E aí esse estudo concluiu que quando a pessoa mexia o membro não amputado e via o reflexo mexendo, ela sentia que o membro fantasma se mexia também. E isso, minha gente, deu uma pista muito importante sobre como a gente integra informações visuais com informações da propriocepção, que é a capacidade de sentir a posição e o movimento do nosso corpo. Então é como a gente percebe o nosso próprio corpo. E essa integração dessas informações visuais com a propriocepção, tudo isso sem a ajuda de outros sentidos. E antes de mostrar como foi o nosso teste, a gente precisa entender como acontece a ilusão. E pra isso a gente tem que entender como que o cérebro constrói a nossa própria imagem corporal. A forma como você entende que a sua mão é realmente sua depende da integração das informações que vem dos órgãos sensoriais. E aí uma pessoa que tem todos os sentidos preservados, a gente soma o fato dela enxergar essa mão e sentir os estímulos no mesmo lugar que a pessoa, né, tá enxergando, tá vendo ali. E isso junto dá a sensação de controle sobre a localização no espaço, ou seja, a propriocepção. Então, olha só, eu tô aqui vendo a minha mão se mexendo e ela tá pegando essa lhama e eu tô sentindo o pelinho dessa lhama e eu tô vendo isso tudo, então eu tô mandando essas informações pro meu cérebro que tá integrando esses estímulos visuais e o estímulo sensorial da minha mão aqui, sentindo o pelinho da lhama. E isso tudo tá fazendo com que o meu cérebro entenda o que a minha mão tá fazendo, onde a minha mão está, né? Tá entendendo? É a integração disso. O que a ilusão da mão de borracha faz é bagunçar um pouquinho a integração desses sentidos adicionando um estímulo visual específico. Quando a gente sente o pincel sobre a mão e vê esse mesmo estímulo em uma mão de borracha, essas sensações são integradas no nosso cérebro formando uma percepção distorcida do que tá realmente acontecendo. É como se o nosso cérebro pensasse Bom, eu tô sentindo as cócegas na mão eu tô vendo as cócegas na mão então essa deve ser a minha mão. Pode abrir o olho. Olha fixamente pra onde o pincel tá encostando se parecer que é como se essa mão fosse sua ou como se você estivesse sentindo o pincel que você tá vendo na sua vida. Tá. Por enquanto eu ainda consigo saber que não é minha mão. Não sei, mas eu tô em dúvida. Eu tô em dúvida porque eu tô muito consciente de onde tá a minha mão. Poderia ser minha mão essa mão. Tô sentindo que é a minha mão. Tenho certeza absoluta que essa é a minha mão. E depois dizem que eu sou bruxa. É paradoxo que chama isso aí. E isso altera a nossa própria percepção fazendo com que a gente ache que pode mexer a mão de borracha e também que a nossa mão real tá num lugar, né num espaço diferente do que ela realmente tá. Claro que algumas coisas aqui podem facilitar ou dificultar essa ilusão, né a formação da ilusão. Fica mais fácil cair nessa ilusão quando a mão de borracha ela é de fato parecida com a sua mão, né mesmo tamanho, mesma cor. E fica mais difícil se a estimulação do pincel for assíncrona. Ou seja, quando ele tá caindo da mão de verdade ele tá voltando na mão de borracha. Ele fica desincronizado, né fica assíncrono, assim. Agora vamos para os dados práticos. É isso que eu quero. No experimento que a gente fez no laboratório só foi usada estimulação síncrona. Ou seja, né o pincel passava assim na mão de borracha e passava também juntinho com a nossa mão verdadeira. Então a gente via o pincel na mão de borracha e a gente sentia ao mesmo tempo o pincel na mão, né na nossa mão. Só foi usada a estimulação síncrona mas a gente testou com uma mão que não é tão parecida com a nossa. Uma mão verde. Uma mão vai na cabeça. A Laura demorou 56 segundos para cair na ilusão com a mão branca e 35 segundos para cair na ilusão com a mão verde. Já eu demorei 43 segundos para cair na ilusão com a mão branca e 1 minuto e 7 segundos para cair na ilusão com a mão verde. Vocês imaginam o motivo dessa diferença? É claro que nós somos só duas pessoas nesse estudo e isso pode ser uma questão de variabilidade individual mas tem um outro fator importante que a gente adicionou. A ordem. A Laura começou o experimento com a mão branca o que fez com que a segunda ilusão fosse mais fácil. Já eu comecei a ilusão com a mão verde o que fez eu demorar mais tempo para eu cair nessa ilusão. Uma outra medida muito usada para medir a intensidade da ilusão é o deslocamento da própria excepção. Como assim? A gente fecha os olhos e aponta numa régua onde a gente acha que está o dedo indicador esquerdo da nossa mão de verdade que é a mão ali que está escondida. Então eu vou colocar essa régua aqui de olho fechado você vai se apoiar na régua e apontar onde você acha que o seu dedo está antes e depois que a gente fizer a ilusão. Aponta onde você acha que está o seu dedo. Isso. Meu dedo indicador? Uhum. Aqui. Pode voltar a mão. Continua o dedo fechado. Eu vou colocar um pano para cobrir o seu braço. Pode apontar. Ok. Pode tirar. A Laura antes da ilusão com a mão branca ela apontou que o dedo indicador esquerdo estava a 2 centímetros à esquerda onde a mão realmente estava. E depois da ilusão ela apontou que o mesmo dedo estava a 9 centímetros à direita onde realmente estava. ou seja, mais próximo da mão ali de borracha. E a gente diz que deu um deslocamento da própria ocepção de 11 centímetros e meio. Então estava 2 centímetros para cá ela deslocou mais 9 e meio para cá então 9 e meio mais 2 11 e meio. Beleza? Antes você tinha apontado que o seu dedo estava aqui agora você aponta mais ou menos aqui. Esse deslocamento que a gente vê é o que a gente entende como sendo o deslocamento da sua própria ocepção. Então você começou até dizendo né tipo, estou muito consciente de onde está a minha mão. E aí o seu corpo foi mudando essa percepção de onde sua mão estava e ficando muito, muito mais próximo da mão de borracha. Já com a mão verde a Laura apontou antes da ilusão que o dedo estava a 2 centímetros à direita. Olha só! Antes da primeira ilusão ela apontou que estava a 2 centímetros à esquerda da mão de verdade. E depois da primeira ilusão antes de começar a segunda ilusão ela já apontou que estava a 2 centímetros à direita. Então olha só, já tem um deslocamento aí. antes de começar a segunda ilusão. Isso já é um possível efeito de um acúmulo da primeira ilusão. Então parênteses, geralmente a gente não faz duas cores de mão no mesmo dia porque a sua própria percepção já tinha mudado a outra ilusão. Quando você chutou onde estava a sua mão antes da ilusão estava mais ou menos aqui. Já tínhamos deslocado um pouquinho. Já tínhamos deslocado um pouquinho do começo foi isso que a gente já... Aham, não faz no mesmo dia. Exato. Olha que legal! Provamos porque não faz no mesmo dia. Inclusive. E aí depois dessa segunda ilusão ela apontou que de novo estava a 9 centímetros e meio à direita do dedo real indicando um deslocamento de 7,5. Então como já estava 2 centímetros para cá 9,5 menos os 2 centímetros dá um deslocamento de 7,5. E aí é muito doido isso porque você começa realmente a achar que essa aqui é a sua mão. Já eu antes da ilusão com a mão verde apontei que meu dedo estava só meio centímetro à esquerda do que realmente estava. Ou seja, minha própria percepção ali estava calibrada. tem que ver depois da pinga se fica assim mesmo. A manchete é uma grande confusão. Tu não tem vergonha não? E aí depois da primeira ilusão eu apontei 5 centímetros à direita gerando um deslocamento de só 5,5 centímetros. Ou seja, a intensidade da ilusão foi menor para mim. Aí antes da ilusão com a mão branca que foi a minha segunda eu apontei que meu dedo já estava a 2,5 centímetros à direita de onde ele realmente estava. Ou seja, de novo, um possível efeito da ilusão anterior. um acúmulo aí de alteração de própria percepção. E depois dessa segunda ilusão eu apontei meu dedo a 8 centímetros à direita de onde realmente estava. Novamente gerando um deslocamento de 5,5 centímetros. É uma pessoa consistente aqui até na ilusão. Maravilhosa! Essa poderia ser minha mão. Talvez seja um pouco minha mão. Já. Ai, que loucura! Meu Deus! Nossa, mano! É muito mais do que a verde. Nossa, agora... Gente, pelo amor de Deus. Aqui. Ela estava mais ou menos por aqui. Ainda você tinha apontado por aqui. Mais ou menos. Gente... Então já desviou bem mais do que a da mão verde. Tem bem menos tempo também. Ah, nossa! Mas essa aqui eu senti mais, inclusive. Porque a da verde foi a primeira, assim, você fala assim, tá bom, eu estou sentindo junto, mas não é minha mão. Eu tenho essa consciência. Mas essa daqui, ela tomou a consciência de que sim, poderia realmente ser. E aí se fizesse o martelo aqui... Mano, é muito doido isso. E aí, gente, um esclarecimento importante é que a forma como a gente fez no dia foi puramente para ter a experiência de passar pela ilusão e trazer aqui para o canal. Infelizmente, o Comitê de Ética em Pesquisa não deixa usar martelo, igual nos vídeos que vocês veem por aí. A gente queria. A gente queria, né? Seria legal? Chocante? Seria. Mas a gente não quer o Comitê de Ética no pé das meninas, né? Então, melhor evitar. Assinando membros do canal, tem vídeos que... Não, mentira. Não tem. Mas vai que tem. Fica aí. É o vídeo de Schrödinger. Tem ou não tem? Ao mesmo tempo. Só assinando você vai descobrir. Mas isso é enganar. Gente, pesquisas sérias feitas com essa metodologia, além de não traumatizar ninguém, usam mais medidas para que a interpretação seja mais confiável. Então, além da medida da régua, né? Ser repetida algumas vezes, ainda são feitas algumas perguntas para ver a percepção do participante sobre a ilusão. Por exemplo, você sente que poderia mexer a mão de barraxa, esse tipo de coisa. E, obviamente, contam com muito mais participantes do que apenas duas pessoas, né? Tá, mas além de ser muito legal para a gente fazer vídeo e postar no TikTok e viralizar, para que serve enganar o cérebro das pessoas usando a integração do sistema sensorial? Para quê? Curiosidades! Não. Esse ainda é um campo de pesquisa muito recente, então muitas pesquisas estão sendo feitas até para saber quais as aplicações desse conhecimento. E talvez a gente ainda tenha mais perguntas do que respostas. mas tem pesquisas, por exemplo, com pessoas que perderam movimentos por causa, sei lá, de um derrame e essas pesquisas estão vendo-se estimular a mão ao mesmo tempo em que mexe uma mão virtual, tipo naquela realidade virtual, poderia ajudar essa pessoa a recuperar de alguma forma os movimentos da própria mão. Uma outra possibilidade é usar isso para aumentar a sensação de integração a próteses em pessoas que sofreram algum tipo de amputação. e, além disso, alguns estudos com pessoas com esquizofrenia e com traços esquizofrênicos indicaram que elas caem na ilusão significativamente mais rápido que pessoas neurotípicas, o que abre um novo universo de pesquisas a serem feitas sobre como acontece a integração multissensorial de pessoas neurodivergentes. A gente não esqueceu os vídeos da nossa série sobre pessoas neurodivergentes, as neurodivergências que existem, calma que estamos agilizando isso aí, calma, calma, calma. Calma, calma, seu arrombado. Vai ser feito, tá? Neurodivergentes univos. E esse vídeo aqui, gente, só foi possível graças a Fernanda Naomi Pantaleão e a Letícia Iume Morello, que são psicólogas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento. Mas olha só que legal, a gente foi lá no Lab, gastou um dia pra isso, pra gravar. Nada mais justo, gente, que vocês deixarem um like. É gratuito aí, seu miserável. Ô miserável. Manda aqui pra nós o tripé do engajamento. Curte, comenta, compartilha. E se você sentir no seu coraçãozinho, considere virar um membro desse canal ou mandar um pix, manda um pix pra gente, é a sua contribuição que garante que a gente continue nesse trampo aqui. É isso por hoje, um beijo e até a próxima. Dá um like. Por que você não vai dar um like? Dá um like. Se você compartilhar, eu te dou um beijinho. Você quer um beijinho? Eu vou dar um beijinho em você. Você quer um beijinho? Vou dar um beijinho. Que delícia. Que gostoso mesmo. Meu Deus. Onde for parar esse canal? Tchau. Tchananã. Bora lá. Minha gente, você já deve ter ouvido... Que bonita. Olha. Que bebezão lindo. Você já deve ter ouvido por aí... Ouvido? Ouvisto? Com informações da Props... Com informações... Com informações da Props... Props... Ai, que coisinha mais gostosa. Oi. Tá bom. Muito prazer. Deixa eu ir embora. Tá bom. Já chegou tarde. Tchau, tchau. Ué.